Ei, Operação Cerco Fechado 28, Operação Cerco Fechado 28, apreende aí 138 sementes de maconha e arma de fogo na cidade de Paquetá, do Piauí. E o Coroa Boy, o Coroa Boy, meu amigão! É quem tem mais detalhes na telinha do Rota do Dia. Espera pra geral, Pastor 70. O Departamento de Policiamento ao Combate ao Crime Organizado Antidrogas na cidade de Picos fez um trabalho especial no último final de semana. Foi na região de Paquetá, do Piauí. Todas as forças policiais reunidas na região, também com a ajuda de cães parejadores, com a ROCAM, com a Polícia Militar. Então fizeram esse cumprimento de mandatos lá na região de Paquetá. Nessa ocasião foram apreendidos aí, então, portanto, uma prensa de precisão, uma prensa hidráulica, na verdade, com um tablete de cocaína, 23 pacotes de cocaína, arma de fogo, munições, balança de precisão também foram apreendidos, entorpecentes e 138 sementes de maconha, além de também a maconha prensada. Então, esse foi o trabalho dessas forças policiais na região de Paquetá, na cidade, no município de Paquetá, na região de Picos. Então, todo esse material foi apreendido e agora está, portanto, na delegacia de flagrantes. Foi apresentado todo o material e as pessoas foram investigadas, foram detidas, presas. E agora a justiça é quem vai tomar de conta do caso para saber o fim desse material, se será incinerado, as pessoas presas. Então, portanto, essa é a região que a polícia, as forças policiais trabalharam no final de semana na região sul do estado. Música Música Música